Eu resolvi fazer esse vídeo porque as pessoas têm preguiça de ler sobre... de ler a lei de migração e não estão entendendo a gravidade do problema. Então, tem gente falando besteira, gente falando de que o imigrante vai poder andar armado. Não, a gravidade não é essa, a gravidade é outra. E eu vou começar a ler aqui. Do capítulo 1, são as disposições gerais. São plenamente garantidos os direitos originários dos povos indígenas e das populações tradicionais, em especial, o direito à livre circulação em terras tradicionalmente ocupadas. Ou seja, os povos, os imigrantes, se declararem índios, principalmente os da fronteira, poderão circular livremente, sem problema nenhum, entendeu? E a gente não vai poder fazer nada. Agora, dos princípios e garantias. Vamos ver aqui, né? Que eu estou olhando para baixo, mas é para cá. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos, a universalidade, a universalidade, tudo isso, se sobrepõem, acabam se sobrepondo à nossa Constituição, né? O problema fica... é isso. A gente fica regido pelo que manda a ONU. repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a qualquer forma de discriminação. Ou seja, não precisa traduzir isso, né? Se você tiver qualquer restrição em relação ao imigrante, você vai ser acusado de xenófobo, de racista, aquilo que a gente já está acostumado aqui. Não criminalização da imigração. Não preciso dizer mais nada, né? Olha, não podemos reprimir os imigrantes. Não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Ou seja, você não pode nem discordar dos motivos que tenham levado o governo a permitir essa imigração. acolhida humanitária, desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil. Inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas, né? Então, você vai patrocinar a inclusão deles. Acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Tá bom pra vocês? Isso porque eles dizem que a Previdência está com déficit. Promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante. Diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante. Tá bom pra vocês? Cooperação internacional com os estados de origem, de trânsito, de destino, de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção dos direitos humanos do migrante. Proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente. Você é igual esses adolescentes aqui, vão poder fazer o que quiserem e nada vai acontecer. Promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil nos termos da lei. Repúdio a práticas de expulsão ou deportação coletivas. Ou seja, quando você pega um grupo de imigrantes que esteja fazendo qualquer coisa que prejudique o Brasil, você não pode fazer a deportação coletiva. Ao migrante é garantido no território nacional, em condições de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, bem como são assegurados. Direitos e liberdade civis, sociais, culturais e econômicos. Você vai ter que respeitar a cultura deles, em vez deles respeitarem a nossa. Direito de reunião para fins pacíficos, direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. A gente só não sabe que fins pacíficos são esses, nem que fins lícitos são esses. Acesso a serviços públicos de saúde, de assistência social e a previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão de nacionalidade ou condição migratória. Amplo acesso à justiça e assistência jurídica integral gratuitas aos que comprovarem ineficiência de recursos, insuficiência de recursos. Direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Isenção de taxas, se a pessoa for pobre, não tem que pagar nada, né, para ter os documentos. Direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto aos dados pessoais do imigrante, nos termos da lei, blá, 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 blá. Ou seja, ele tem direito a manter em segredo o motivo pelo qual ele saiu do país dele. Ao imigrante é permitido exercer cargo, emprego e função pública, conforme definido em edital, reservados ao brasileiro nato nos termos das condições. Ou seja, ele vai poder ser funcionário público, vai poder ser ministro, vai poder ser deputado, vai poder ser o que ele quiser. Não é? Não se exigirá documento impossível, ou descabido, que dificulte e impeça o exercício de seus direitos, inclusive o acesso a cargo, emprego ou função pública. Quer dizer, você não pode pedir um documentozinho a mais, uma coisa a mais, não. Impossível o que for. Vamos ver o que o governo consideraria impossível. Capítulo 2 Documento de viagem Serve qualquer documento que vier a ser, puder ser reconhecido pelo Estado brasileiro em regulamento. Ou seja, qualquer documento que o cara trouxesse, se o Estado brasileiro muito confiável disser que está certo. Ah, esse documento está ótimo, vai servir esse documento mesmo. Da seção 2, dos vistos, subseção, disposições gerais. Requisitos de concessão de visto, bem como de sua simplificação, inclusive por reciprocidade. Hipótese e condições de dispensa recíproca ou unilateral de visto e de taxas nananana. A quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou de ingressos no país. Outras hipóteses definidas em regulamento. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadra em pelo menos uma das seguintes situações. Pesquisa, tratamento de saúde, acolhido humanitário, prática de atividade religiosa ou serviço voluntário. Qualquer um pode entrar aqui para praticar a religião que ele quiser e também dizer que é voluntário para fazer alguma coisa. Tratados internacionais, o visto temporário para acolhido humanitário poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente estabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade, desastre ambiental, grave violação de direitos humanos e de direito internacional humanitario e outras hipóteses. Visto para trabalho também. É reconhecido ao estrangeiro, a quem se tenha concedido o visto temporário de trabalho, a possibilidade de modificação do local do exercício e sua atividade laboral. Ele pede para ficar no Mato Grosso, mas ele se muda para Minas. Tá bom. Aí, do residente fronteiriço. Afim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço mediante requerimento autorização para a realização de atos da vida civil. Tá bom pra vocês? Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento, convenção ou tratado internacional. Agora, capítulo 3, da residência. Autorização de residência também por acolhida humanitária, prática de atividade religiosa ou serviço, beneficiário de tratado internacional. E... Agora, essa é que é boa. Essa é que é boa. O cara pode... O imigrante pode vir morar aqui, pode pedir a residência aqui, se ele for aprovado em concurso público para exercício de cargo ou emprego público no Brasil. O cara vem pra cá, presta um concurso e entra. Pega a sua vaga. Tá bom. Beneficiários de refúgio, de asilo ou proteção ao apátrida ou aos menores nacionais de outros países, desacompanhados, abandonados, que se encontrem nas fronteiras brasileiras ou em território nacional. Neguinho, despeja os filhos ali e você vai pegando. Não se concederá autorização de residência permanente a estrangeiro condenado criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira ressalvadas as seguintes hipóteses. Procedimentos conducentes ao cancelamento de residência ou recurso contra negativo se o cara estiver condenado lá, mas ele estiver recorrendo. Poderá ser concedida residência independentemente da situação migratória. ao apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá autorização de residência otorgada em caráter definitivo. Ele terá o direito de reunião familiar, residência, pode trazer o cônjuge ou companheira, companheira, e parágrafo único, a concessão de vista ou de autorização de residência para fins de reunião familiar poderá ser estendida por meio de ato fundamentado a outras hipóteses de parentesco, dependência afetiva e fatores de sociabilidade. Ele vem e não pode viver sem os vizinhos e traz. Capítulo 4. Do registro e da identificação civil do imigrante, dos detentores de visto diplomático, oficial e de cortesia. o registro gerará número único de identificação que garantirá o pleno exercício dos atos da vida civil. Título de eleitor, carteira de trabalho, seguridade social, tudo, tem direito a tudo. A identificação civil de solicitante de refúgio, asilo, será apresentado qualquer documento que ele tiver ali para dizer que ele é ele, serve. Qualquer documento. Ai, ai. Parágrafo. Ninguém será impredido por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Não é legal isso? Pode entrar qualquer um. não será aplicada a medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou apátrida, exceto nos casos em que demonstrar favorável a garantia de seus direitos. Não pode deportar, não. Não será, aí tem aqui, repatriação. Não se procederá à expulsão quando estiver vivendo no Brasil há mais de quatro anos anteriores ao cometimento do crime. Não poderá haver expulsão coletiva. Não se procederá à deportação ou repatriação à expulsão de qualquer indivíduo para as fronteiras em que sua vida e sua integridade pessoal ou liberdade seja ameaçada em virtude da raça, da religião, nacionalidade, grupo social e opiniões políticas. O prazo de residência fixado no inciso 2 do capítulo do capute artigo 65 será reduzido para, no mínimo, um ano se o naturalizando preencher qualquer das seguintes condições. Ser natural de estado parte ou de estado associado ao mercado, ao Mercosul. Viu? Ai, ai. Vamos lá. Ah, tem uma... Por isso que a lei se chama lei de imigração, porque tanto serve para imigrantes como para emigrantes, para quem sai daqui, né? Tem esse capítulo 8, trata disso, do emigrante brasileiro, que vai conceder ajuda, vai conceder isso, conceder aquilo outro, lá fora. Agora, capítulo 9, das medidas de cooperação, sessão 1, da extradição. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político, o atentado contra chefe de estado ou qualquer outra autoridade, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio, terrorismo. Quem vai julgar se o cara cometeu ou não isso, ou se vai ser considerado isso ou não, é o STF. Capítulo 11, disposições finais, vamos ver. As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do idioma do residente em município fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos ou repartições públicas para reclamar ou reivindicar benefícios decorrentes dessa lei. A gente vai ter que se virar para entender o cara. Não serão cobradas taxas e emolumentos pela concessão de vistos ou para obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condições de hipossuficiência econômica. não precisa dizer mais nada, né? São considerados grupos vulneráveis os solicitantes de refúgio os requerentes de visto humanitário as vítimas de tráfico de pessoas as vítimas de trabalho escravo os migrantes em cumprimento de pena ou que respondam criminalmente em liberdade e os menores desacompanhados. Regulamento é o artigo 114 Regulamento poderá estabelecer competência para órgãos do poder executivo disciplinarem aspectos específicos dessa lei. Agora o artigo 116 do capítulo 11 Revogam-se as expulsões decretadas antes de 5 de outubro de 1988 não se sabe se é para trazer os guerrilheiros que foram mandados embora se é para tirar essa mancha entre aspas do currículo deles o órgão competente do poder executivo disporá sobre os critérios para a revogação e escalonamento da vigência das medidas expulsórias decretadas após outubro de 1988 o documento conhecido por registro nacional de estrangeiros passa a ser denominado registro nacional migratório será concedida a residência aos imigrantes que tendo ingressado no território nacional até 6 de julho de 2016 que assim o requeram no prazo de um ano após o início de sua vigência independentemente de sua situação migratória prévia ou seja as pessoas que ingressaram aqui no Brasil até julho do ano passado até 6 de julho do ano passado podem requerir tem um ano para requerer a legalização a legalização dos documentos legalização de tudo e ganhar tudo isso aqui que você já viu em menos de um ano a gente vai estar suportando tudo isso aí os imigrantes que requererem residência estarão isentos do pagamento de multas e de quaisquer outras taxas além dos previstos no artigo 113 desta lei é ato normativo do poder executivo federal poderá estabelecer planos nacionais e outros instrumentos para efetivação dos objetivos dessa lei e a coordenação entre órgãos e colegiados setoriais ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias exceto nos casos previstos nessa lei aí revoga-se a lei número 818 de 18 de setembro de 1949 e a lei 6.815 de 19 de agosto de 1980 de 1980 que era o estatuto do estrangeiro que era o que vigorava aqui e que vocês eu vou falar algumas coisas aqui para vocês verem como era como era a diferença olha aqui em tempos de paz está aqui lei número 6.815 de 19 de agosto de 1980 define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e que cria o conselho nacional de imigração o artigo primeiro em tempos de paz qualquer estrangeiro poderá satisfeitas as condições dessa lei entrar e permanecer no Brasil e dele sair resguardados os interesses nacionais artigo segundo na aplicação desta lei atender-se a principalmente a segurança nacional a organização institucional aos interesses políticos socioeconômicos e culturais do Brasil bem como a defesa do trabalhador nacional a concessão de visto a sua prorrogação ou transformação ficarão sempre condicionados aos interesses nacionais a posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza autorização e permanência em território nacional não se considerar visto ao estrangeiro considerado nocivo a ordem pública ou aos interesses nacionais anteriormente expulso do país salvo se a expulsão tiver sido revogada condenado ou processado em outro país por crime doloso passivo de extradição segundo a lei brasileira que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo ministério da saúde e autoridade consular brasileira poderá solicitar a apresentação dos originais dos documentos para dirimir dúvidas bem como solicitar documentos adicionais para instrução do pedido o visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente no Brasil agora esse aqui o parágrafo único do capítulo 1 artigo 16 a imigração objetivará primordialmente propiciar mão de obra especializada aos vários setores da economia nacional visando a política nacional de desenvolvimento em todos os aspectos e em especial ao aumento da produtividade a assimilação de tecnologia e a captação de recursos para setores específicos a concessão de visto poderá ficar condicionada a 5 anos ao exercício de atividade em determinada ao natural de país limítrofe domicílio os que estão na fronteira domiciliado em cidade contigo ao território nacional respeitados os interesses de segurança nacional poder-se-á permitir a entrada nos municípios fronteiriços e seu respectivo desde que apresente prova de identidade sem brincadeira era uma lei que era para nós agora aqui da parte da deportação desde que conveniente aos interesses nacionais a deportação far-se-á independentemente da fixação do prazo de que trata o outro artigo o estrangeiro poderá ser dispensado de quaisquer penalidade relativa à entrada ou estado irregular no Brasil ou formalidade cujo cumprimento possa dificultar a deportação e ele ficará preso o estrangeiro enquanto não se efetivar a deportação poderá ser recolhido à prisão por ordem do ministro da justiça pelo prazo de 60 dias da expulsão no título 8 artigo 65 é passível de expulsão o estrangeiro que de qualquer forma atentar contra a segurança nacional a ordem política ou social a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular ou cujo procedimento se torne nocivo à convivência e aos interesses nacionais e aqui inclusive no artigo 75 ele diz que não constitui impedimento à expulsão à adoção ou reconhecimento de filho brasileiro superveniente ao fato que o motivar ou seja a lei a lei que existia antes essa de 1980 ela protegia os interesses do Brasil em relação aos imigrantes todos são muito bem recebidos sempre foram muito bem recebidos sempre foram muito bem tratados e sempre ajudaram a maioria deles quando veio para o Brasil que a gente tem essa tradição sempre foram se ficaram deslocados para determinadas áreas para produzir naquela área fazer um determinado tipo de trabalho e aí formaram grupos e a gente conviveu muito bem com tudo isso até hoje porque as condições que eles vinham para cá eram de trabalho e para desenvolver o Brasil agora a lei é totalmente errada ela abre as portas do Brasil nos submete a ordem a ordem jurídica supranacional que é o que foi ditado pela ONU e a gente fica com as portas abertas sujeito a tudo a tudo isso que vocês viram aqui então um abraço então um abraço